Música Parceiro tem outra coisa, se alguém perguntar por mim Me lembra que estou doente, ou fui caçar graxaim Se eu não voltar em dez dias, não fique preocupado É porque estou numa boa, e talvez volte casado É porque estou numa boa, e talvez volte casado Música Parceiro, se eu demorar, não leve por desamor Atira o rio, prospito, dá uma loja dos cachorros Põe as cobertas no sol, e abrirei os guerreiros É uma limparada no rancho, eu que agradeço, parceiro Estenda bem minha cama, e ponha dois travesseiros Música Música